Preste atenção, quando você deseja alguma coisa, aquilo se transforma numa paixão e você não enxerga mais nada a não ser aquilo. Isso está errado, Maldir. Como está errado? O senhor mesmo me disse várias vezes que quando se quer uma coisa, deve se querer com um desejo inteiro. Não, não, é verdade. É verdade, mas de quê? Você deve saber que quando você elege um objeto, todos os outros passam a ter nenhuma importância para você. Foi assim com o seu amor por Maia. Foi assim quando você decidiu ser rico e poderoso. Aribagundi, Badi. Aribagundi. Eu não deixei Maia, eu não abandonei a Maia. Foi ela que... Você não estava lá quando ela lhe pediu socorro. Não estava. A vida não para, Balcão. Não para, ela se segue sempre. E não parou para você também. Vá. Vá e tente aprender com seus erros. Me abençoe, Badi. Me abençoe. Dite-te do Badi. Pode encostar aqui, por favor. Obrigado. Pode ficar com o troço. Você vai mesmo aceitar a proposta do Brasil? Mais longe eu ficar da Índia é melhor. Na área é barba. A Maia é falsa como espelho d'água. Dizer que me amava e que não vivia sem mim, e agora diz as mesmas coisas a Raja Nanda e que ele é nu. Ai, Rani. Barron foi o maior erro da minha vida, Rani. Eu acreditei tanto nele, como eu acreditei. Eu acreditei quando ele falava para mim, que não havia nada mais importante, nem maior do que o amor que ele sentia por mim. Deco. Veja o que ele fez comigo. Ele me virou as costas, Rani. Me deixou sozinha. Maia. Você me entende agora? Você me entende? Se eu não casasse com Raja, todos iam saber que eu estava grávida, que eu estava esperando um filho. O que ia sair de mim? Eu não tive saída, Rani. Eu não tive saída. Maia, todos vão ficar sabendo. Quando a criança nascer, vão ver que ela não tem só sete meses, Maia. Eu sei, eu sei, eu sei. Até lá você não arrumar nenhuma solução. Eu juro, eu vou ter coragem de me atingar num poço, Rani. Não diga isso, Maia. Não diga isso de quê? Eu não pensei. Como eu fui louca, Rani. Como eu amei. Não conto nada para mamadir. Nem a Comar. Nem a ninguém. Eu não vou contar nada. Eu prometo, Maia. Júri. Júri que não vai contar. E por que é que eu ia fazer isso com você? Tique. Tique. Marie, mas eu acho que a minha sogra desconfia. Eu sei. Eu sei que ela desconfia. Maia. Não vai fazer tantas piadas. Deixei muitos recados para o meu marido. Mas ele deve estar no avião ainda, porque o celular está desligado. Tique. 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 Tique.